Não estamos aqui para pedir não, para exigir, porque o poder emana do povo. E o povo ele coloca e o povo ele tira. Está na Constituição Federal, os nossos direitos é garantir a vida. E nós viemos exigir, a favela veio exigir. Pare de nos matar porque nós somos cidadãos, não somos aves e nem boi para ser abatidos. Nós somos cidadãos brasileiros. Eles não podem mais nos colocar num coche para nos chibatar, os nossos corpos mutilar através da chibata. E por isso eles é dentro da favela, com seus fuzis, com o poder da segurança pública, para fuzilar, tirando os sonhos do nosso jovem. A comunidade tem varejistas de droga. Porque os grandes traficantes, os grandes bandidos estão dentro do Congresso, estão dentro dos Palavos Nacionais. É eles que estão no verdadeiro bandidos. Quando o Cabral, para finalizar a minha fala, eu fui chamada de louca e ensandecida por Sérgio Cabral e pelo ex-prefeito Eduardo Paes. E hoje essa louca e ensandecida, essa mãe que teve seu filho assassinado, viu esse violador de direito, esse criminoso ser preso. E hoje ele está pagando porque as mãos dele estão sujas de sangue dos nossos filhos. Quando ele plantou o projeto do GEPAI, através das UPPs da favela, para nos exterminar. Acabou com a saúde pública, para nos exterminar. Mas hoje nós mãos, vítimas de violência nesse estado, vem exigir. Pare de nos matar! E eu quero dizer pra vocês, lá na Bahia, as pessoas que lutam, elas dizem assim, Quilombo X, eu vou falar Quilombo X e vocês falam Ui. Porque quando eles respondem Ui, nós respondemos Ui, a sua dor é a minha dor. Quilombo X! Ui! Quilombo X! Ui! E que nós viemos dar voz aos nossos mortos. E que todos respetam comigo, os nossos mortos têm voz. Os nossos mortos têm voz! Os nossos mortos têm voz! Pare de nos matar! Pare de nos matar! É gente, boa tarde pra todos que estão aqui nesse ato do parem de nos matar. É a nossa palavra pra hoje. Parem de nos matar! Eu sou a Bruna, eu sou a voz do Marcos Vinícius. Esse garoto de 14 anos, que o braço armado do Estado assassinou com tiro nas costas. Os nossos filhos morrem a caminho, dentro, indo pra ONG, da aula. Nossos filhos estão sendo tombados. A troco de quê? De uma segurança pública que não existe. A gente hoje, viemos aqui cobrar os nossos direitos. A gente queremos justiça, queremos respeito. A gente só quer viver em paz. Eu vou mandar um hinozinho da favela, que todo mundo canta e todo mundo sabe. Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci. E poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Minha cara autoridade, eu já não sei o que fazer. Com tanta violência, eu sinto medo de viver. Pois moro na favela e sou muito desrespeitado. A tristeza e a alegria que caminham lado a lado. Eu faço moração para uma santa protetora. Mas sou interrompida, tiro de metralhadora. Enquanto o rico mora numa casa grande e bela. O pobre é humilhado, esculachado na favela. Já não aguento mais essa onda de violência. Só peço autoridade um pouco mais de competência. É isso aí. Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci. E poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Gente, o médico. Temos um médico aqui, o médico ali na direita. Precisamos de um médico. Tem gente passando mal no nosso ato, pelo amor de Deus. Gente, vamos para a rua. A rua é o nosso lugar. Vamos sair da nossa zona de conforto, que é a nossa favela. Eles saem daqui para matar a gente lá. Então está na hora da gente sair de lá e vir para cá. Reivindicar os nossos mortos. Tem voz. Os nossos filhos. Tem voz. Tem que respeitar as nossas vidas lá dentro. Vidas importam. Governador, fora. Tiro na cabecinha. Não, não pode. Parem de nos matar. Bolsonaro, cancelação PF. Não pode. Para de nos matar. Parem de nos matar. Esse ato é do rua. Esse movimento é nosso. Mas a minha mãe vai falar agora. Gente, boa tarde. Eu sou Sandra Mara. Sou servidora pública federal, aposentada. Mãe do Jean Rodrigo. O Jean Samurai. assassinado no último dia 13 de maio. Na entrada numa das ruas de acesso ao complexo do Alemão. Meu filho fazia um trabalho de socialização. Levando o esporte às crianças. Carente. Tirando as crianças da rua. O meu filho fazia o que o Estado deveria estar fazendo. Tirando as crianças da rua. Mas para o Estado é mais importante que eles permaneçam. Que eles fiquem no crime para justificar o abatimento de pessoas humanas. O governador mandou abater. Como se nós fôssemos caça. Nós não somos caça. Nós somos humanos. Ele não é Deus. Ele não tem o direito de matar. Nem de mandar matar. Com a Marielle a gente perguntava quem mandou e quem matou. O meu filho. A gente já sabe quem mandou. Basta saber quem puxou o gatilho. Porque o mandante foi o governador. O Victor. Mandou matar meu filho. Matou meu filho. O pai de Camilo é um homem decente. Eu não preciso dizer que era trabalhador não. Porque quando a gente dizia trabalhadores de debocho. Todos são trabalhadores. Mas o meu filho era decente. Era um homem decente. Um homem humano. Que fazia o que o governo devia fazer. E ele mandou matar. E foram lá e mataram meu filho. Deram um tiro na cabeça do meu filho. Quem atira na cabeça atira para matar. Eu sou filha de policial. Na época que a polícia era respeitada. Se fazia respeitar. Não é essa polícia bandida que entra matando. Que sai matando. E se esconde atrás de um governador. De uma pucambada de corruptos políticos. Safado. Muito obrigado por não ouvir o meu grito. A minha dor é imensa. A minha dor é imensa. Meu filho nunca cresceu em comunidade. Mas ele era tão de pique. Ele tinha que ir lá. Para tirar as crianças. Para fazer pelas crianças que não sofressem. E foi assassinado pelo governo. Gente, obrigada. Gente, olha. A gente vai sair daqui um pouco. Mas daqui a pouco nós voltamos. Até mesmo para todas nós tomarmos uma água. Porque vocês sabem quantas de coisas. Isso é para vocês verem. O que eles fazem com a gente. Já já a mãe da Marielle também vai falar. Tá bom? Governador, presta atenção. A violência não é a solução. Governador, presta atenção. A violência não é a solução. Governador, presta atenção. A violência não é a solução. Governador, presta atenção. A violência não é a solução. Quem está aqui não é fácil. Dói no nosso útero Na nossa alma Pedir pra parar de nos matar É pedir a todos vocês Insistentemente Que diga pra esse governo Que também pertencemos a esse lugar Que morar na favela Olha Que morar na favela Não significa Que tem que ser abatido Que morar na favela Não significa não ter direito Bom dia Benedito Morar na favela Significa Ter sido expulso De diversos outros lugares Por esse governo Não por esse outro Mas todos os outros que passaram Que nunca nos querem aqui Nesse lugar bonito Dos prédios lindos Achando que a gente não é daqui A gente é de todos os lugares Porque nós somos uma população negra Que foi quem construiu esse país Quem foi Sempre que teve os braços fortes Pra estar nesse lugar Chamado Brasil Só que não podemos viver negros Só que não podemos viver negros Não somos dignos De estar nesse lugar Temos que ter os nossos filhos Assassinados Tirados de nós Sobre tortura Sobre tortura Por quê? Porque nasceram negros Porque não tivemos Os pais não passaram Por todas essas Escolas Particulares Que os brancos Que os brancos passaram Não temos os carros De luxo Mas sempre demos A nossa força De trabalho E todo mundo Hoje Com seus privilégios Os brancos Tem porque a gente Existe Tem porque a gente É que constrói Então já Que a coisa é desse jeito Nós exigimos Que queremos Continuar vivos Vocês mataram Os nossos filhos Porque esse estado Nos tirou Mas não rancor A nossa voz A gente chora A gente se desespera A gente não dorme Mas a gente está aqui De punho encerrado E dizendo Nossos filhos Têm voz Porque nós Somos a voz deles Nós somos Com muito orgulho A mãe De todos esses Já descobrimos Já descobrimos Que envolvimento É racismo É desculpa De tombar Corpo negro Porque fica mais Fácil Para a justiça dizer Pode matar Porque é bandito Mas não pode não Não pode Porque eu não pari O filho Para governador Nenhum Dá na cabecinha Deu na cabecinha A gente está aqui Mostrando a cara E dizendo Não pode Não pode Parem De nos matar Porque nós vamos Estar aqui Na resistência Pela existência Eu me chamo Mônica Cunha Com muito orgulho O meu filho Se chamava Rafael da Silva Cunha Presente Resente O nome dele Presente Eu exijo Que chamem Rafael da Silva Cunha Presente Como todos os outros Que estão aqui Todos Todos eles Merecem presentes Porque são Os nossos filhos Obrigada Por vocês estarem Com a gente Parem De nos matar 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 Boa tarde A todos E a todas Estar aqui Já é um ato De resistência Nossa Enquanto mãe Vivi Toda essa violência Que vive hoje Em todo o estado Em todo o Brasil A minha filha Não tem envolvimento Mas acabou tendo Nos feitos Infelizmente Nem por isso A filha da Marielle Como uma parlamentar Como uma mulher negra Que defendia Essa menoria Que a gente vê hoje aqui Sem voz E sem ver De chegar naquele parlamento Naquela estrutura branca Que não dá vez a ninguém Infelizmente naquele sistema Que não é De homens brancos Que cada vez mais Exerce o seu racismo Estrutural Dentro daquilo ali Então Nem por isso Deixou de valer Mais ou menos A vida dela Do que qualquer um desses Que estão aqui Nós vamos continuar Na rua Porque não se admite Mais esse governo Vindo de cima Não é só O governo do estado Infelizmente O governo do estado Ele fez Acontecer Tão normalmente Como se não Tivesse nenhum filho Ou não tivesse Nenhum compromisso Com esse povo Que ele está governando E não foi Primeiro meu voto Infelizmente Eu não consegui Entendeu Fazer para que a pessoa Entendesse que esse Projeto político Era muito mais sério Do que a gente imaginava Não era um partido Era um projeto político Tanto do lado Do governo federal Como do governo estadual Daqui A gente vai viver isso Por conta de irresponsáveis De botar esses homens no poder Infelizmente Nós vamos continuar Passando por isso Esses homens Estão cada vez mais Achando que a vida do outro Vale muito menos Do que a dele Essa banalidade Que a gente vive hoje Dentro desse estado Democrático De direitos Que não é É cada vez mais Infeliz Para essa gente pobre Negra Que está na rua Eu vou continuar Perguntando Quem mandou matar Minha filha Porque a Marielle Continua viva Cada vez mais Presente Obrigada Tomar o corpo Da mesma Não foi só Tomar o corpo Daquela negra Aquela mulher Que era uma mulher Um furacão Uma mulher Com estrutura Parlamentar Que muitos daqueles Homens Não vão chegar Perto do que ela fez Um homem Perto do governo Eu vivo com muito orgulho Hoje que a minha filha Chegou ali Não chegou Pelaquele cabelo Nem pelo aquele Portão que ela tinha Chegou com 46.502 votos Foi uma mulher Eleita Democraticamente Foi a quinta Quinta no estado E a segunda No partido dela Então é uma mulher Que merecia respeito E não merecia Passar o que nós Estamos passando hoje Essa dor Dessas mães Que eu me junto Que me acolhem hoje Que eu estou sendo Acordida todos os dias Tanto mãe de policiais Como mãe civil Que estão aqui Graças a Deus Estou tendo esse respaldo Porque é uma dor Que não tem Não dá como Mensurar o que é A dor de uma mãe Perder um filho Imagine essa Que perdeu dois No mesmo dia Uma criança Que mais nova Do que a minha filha Então é esse estado Genocida Que mata Sempre o preto O negro Que a gente Não pode mais admitir O padre De nos matar É só o início De uma caminhada Constante Nós vamos estar Nas ruas Nós vamos estar Nas ruas Pedindo isso Que parem Esse governador Que faz selfie Com a placa Quebrada da minha filha Que chega nos lugares A gente ainda está com a toga Isso tem que parar Isso tem que parar Não dá pra continuar Marielle presente Marielle presente sempre Eu vou continuar Perguntando em todos os lugares Quando não tiver ninguém Eu vou para a rua Para saber quem mandou E quem foi que matou Minha filha daquela maneira Porque aqueles homens Não por um óleo Qualquer faziam aquilo Aqueles homens Ganhavam aquela vida Tem toda aquela estrutura Que eles têm A nível financeiro Matando as pessoas Então não se admite mais Que uma parlamentar Que eles queriam calar A voz da Marielle Calar toda a democracia Calar aquele sistema Todo que ela tem Que ela trazia Junto com ela Defendendo o povo Defendendo o negro Os LGBT Todos aqueles que ela entendia Estavam totalmente Sem voz E sem vez Dentro daquele parlamento Vamos continuar na rua Esse processo Começa hoje E não vai parar Tão cedo Fazem matar Eu vou dizer Vai ser a nossa voz Sempre Nossos filhos têm voz Nossos filhos têm mãe Nossos filhos não foram paridos Para ser mortos dessa maneira E eu vou continuar lutando Como mando parlamentar Como mando qualquer um Que não vale mais Do que qualquer outra vida Que foi abatida Vamos estar na rua sempre Que o governador Que as mulheres brancas E os brancos Queiram ou não A preta em tudo Vai descer toda Vai descer para a rua A casa Vai descer sempre E eu vou continuar lutando Pela minha filha Porque é isso que ela merece E a Valdela Cada vez chega mais volta Porque é um símbolo De resistência hoje Mariela não vai ficar lá nunca Daqui a ano Eu não vou saber Mas a minha neta E os netos Vocês vão ver Falar nessa mulher Ela vai estar nos livros de história Porque é isso que ela está fazendo Obrigada E parabéns A todos que estão aqui Por esse símbolo Que a gente vem hoje Para de nos matar Muito obrigada Não tem arrego Se mexer com nossos filhos Eu tiro o seu sossego Não tem arrego Se mexer com nossos filhos Eu tiro o seu sossego Não tem arrego Se mexer com nossos filhos Eu tiro o seu sossego Não tem arrego Se mexer com nossos filhos Eu tiro o seu sossego Para de nos matar